Pronto. Se dá, está tudo... Boa noite, né? Boa tarde, boa noite. A gente está aqui nesse projeto, né? Que os alunos estão convidando professores para que eles apresentem, né? Assim, esses projetos que podem gerar TCC, né? Então, pode ser trabalhado durante o TCC, né? Eu queria agradecer que você aceitou o convite, né? Foi o Luanderson que convidou, né? E você aceitou. E a gente aqui vai ter o Robson também ajudando aqui nessa gravação. E é isso. Aí a gente faz geralmente assim. Você faz a sua apresentação e a gente avisa quando tem alguma pergunta, tá bom? Pode ser sim, se dá. Podem me interromper a qualquer momento, tá? Não que a gente deixe as duas para depois. Pode interromper a qualquer momento para perguntar. Tá bom. Pode começar. Tudo bem, pessoal? Cadê as caras de vocês, hein? Está todo mundo oculto, né? Em casa, né? Deitado. Rapaz... Fazer uma blitz aí, né? Bem, pessoal. Primeiro, queria agradecer pelo convite aí, né? Do Vladimir e do Luanderson para apresentar alguns projetos. Eu vou focar um pouco na linha de pesquisa que eu tive, né? No mestrado e no doutorado. E separei também alguns projetos de problemas que a gente submeteu para o programa Centelha. Vocês já ouviram falar no Centelha, né? Que foi o programa de fomento aí do governo do Estado. Então, a gente submeteu alguns projetos para lá e eles dariam para ser um ou mais projetos de TCC, né? Eu vou falar de cada um agora superficialmente, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode interromper e perguntar. Tá? Estão vendo aí minha tela, né? Sim. Sim, positivo. Bem, primeiro sobre consumo de energia em dispositivos Android, né? Alguém já ouviu falar sobre isso, né? Pelo menos quem usa smartphone já deve ter percebido que quanto tempo ele dura sem você precisar ficar recarregando ele é um motivo essencial de você escolher na hora de você comprar um smartphone, né? Então, você geralmente escolhe o que demora mais tempo, né? Diferentemente dos celulares antigamente, que a gente passava uma semana, né? Para decarregar. Hoje em dia, o celular não dura mais do que um dia, né? Então, esse ramo de pesquisa em específico, né? Como você reduzir o consumo de energia em dispositivos móveis, especificamente no Android, né? É um tema ainda bastante explorado, tá? Em graduações, mestrados e doutorados. E não só no Brasil, mas em todo o mundo é um tema que está nos hot topics, né? Nos tópicos quentes aí de todo o mundo, né? Para vocês terem uma ideia, né? Quando você compara dispositivos com o sistema operacional Android e com o sistema operacional iOS, né? 88% de todos os smartphones do mundo, eles são, eles operam com o sistema operacional Android. Aí você tem aí entre 10, mais ou menos 10% com o iOS e os outros aí 1 ou 2% que são outros, né? Esses outros aí, antigamente englobava o final do BlackBerry, né? Que você tinha, que tinha o SO da ADOC também, que era o Symbia, Windows Phone e tal. E todos esses estão nessa fatia aí de 1 ou 2% só. Então, a grande parte realmente ainda é com o Android, né? Então, quem faz uma boa solução para o Android, né? Você consegue ter uma visibilidade muito grande. O que seria o primeiro projeto, né? Já que a gente está falando de desenvolvimento, de gerenciamento de energia. Então, a primeira coisa que você tem que entender quando você quer reduzir alguma coisa é você saber como está sendo o consumo daquela coisa, né? Então, você fazer um aplicativo para você monitorar o consumo de energia. Deixa eu ver se eu consigo botar para marcar aqui o slide. Não consegue porque eu estou em modo de visualização. Mas tudo bem. Então, você fazer um aplicativo para você monitorar o consumo de energia usando o hardware, né? Como é que eu posso fazer isso, né? Você pode usar um dispositivozinho, um circuito integrado chamado INA219. Ele é bem simples de ser operado. Você simplesmente coloca ele, né? Entre o circuito que você quer fazer a medição e ele informa a tensão em corrente que está passando ali por aquele circuito. E a partir disso você consegue calcular o consumo energético. A potência e, consequentemente, o consumo energético. Para fazer esse circuitozinho... Oi? Sei lá. É porque eu... Só já te interrompendo, né? O Robson perguntou assim... Tem como a gente fazer esse gerenciamento independente do modelo? Dá para fazer uma coisa bem genérica. Na verdade, se tu botou essa fotinha, ele é meio externo, né? Esse gerenciamento. Esse projeto aqui, ele é um monitoramento para o hardware, né? Ou seja, você tem que colocar um circuito externo. E o próximo projeto que eu vou falar é um monitoramento para o software. Você consegue fazer a estimação também. Esse para o hardware, ele é... Independente do modelo, né? É um circuito de medição. É. Mas por quê? Para você poder medir e ver se o seu algoritmo no software, ele consegue ter realmente uma redução do consumo de energia para um uso comum. Então, você monitora antes e depois da sua proposta de redução de energia, por exemplo. Era isso a pergunta ou não? É porque o Robson está com vergonha de falar. Robson, o que é? Pode falar. É uma conversa. É mais uma conversa do que uma... Uma palestra mesmo. Eu deixo as perguntas no chat para depois da apresentação, quando dá uma pausa. É o que vem na cabeça agora já. Não é porque... Pode interromper na hora que precisar e falar. É porque, dependendo da pergunta, já pode acabar respondendo em slide... No próximo slide, aí perde um pouco o ritmo. Mas pode perguntar. Pergunte, homem. É porque a pergunta que ele tinha... Ok. A pergunta que eu tinha... O filme, o Vlade, se eu cortar. A pergunta que eu tinha feito, tu vai acabar até respondendo já, era... Como é que a gente pode lidar com esse gerenciamento de energia no Android, dada a diversidade de modelos e até que ponto é possível fazer isso sem afetar tanto o desempenho? Eu acho que tu vai acabar explicando aí as abordagens, os prós e contras de casa. O Android, cada fabricante, por exemplo, Samsung ou Motorola, ele pega o Android, ela modifica para as especificações dela e aquele código que ela modificou, aquilo é fechado. Você não tem acesso àquele código. Você tem que fazer uma engenharia reversa para poder descobrir como é que ele está sendo feito. Na época que eu trabalhei na Samsung, a gente teve bastante trabalho lá, porque a Samsung, as baterias da Samsung, na época, elas tinham três pinos. Três eram quatro pinos. A gente perguntou, poxa, só é positivo e negativo. São dois pinos, né? O que é esse terceiro, né? Aí a gente tentou fazer as medições com a fonte, não conseguiu, o celular não ligava sem a bateria. E esse terceiro pino, ele era justamente para dizer, somente para dizer que a bateria estava presente e podia ligar o smartphone. Então, esse detalhe do design, que não é aberto, nem mesmo o pessoal da Samsung, que a gente trabalhava para a Samsung, souberam resolver, porque isso foi uma decisão do design lá da fábrica da Coreia, por exemplo, certo? Isso não era divulgado para fora, mesmo para quem era integrante de projeto de pesquisa dentro da Samsung. Então, a gente teve que fazer o tipo de engenharia reversa, era pesquisando e fazendo. Mas quando você faz uma solução para o Android, claro que você vai ter pequenas diferenças se você testar no Samsung ou no Motorola, mas a chance de dar certo em todas é muito alta, certo? Porque a base do Android é muito parecida. O que muda geralmente é a interface gráfica, são coisas mais pontuais do que uma estrutura de uma forma geral. Era isso? Era isso. Era isso mesmo. Inclusive, tu falou um pouco da Samsung aí. A gente, por exemplo, tem certas otimizações, dependendo da empresa, que a gente consegue fazer isso a nível de hardware usando o kernel. E tem processador, por exemplo, a Samsung mesmo é bem chatinha quando ela usa processador, os próprios, os exons dela, porque o código é realmente fechado mesmo. A gente consegue ainda ter mais uma abertura quando está usando o Snapdragon, porque o Snapdragon, a Qualcomm, ela disponibiliza alguns drives. Ou seja, tem como a gente pegar e fazer aqueles ajustes mais manuais que até mesmo dava para a empresa fazer, mas por causa da diversidade de dispositivo, ela acabou optando por generalizar. Mas é isso mesmo. Obrigado, mano. Mas não tente fazer uma solução, cara, eu tenho que abranger tudo, tem que ser todos os Samsung, todos os Motorolas, todos os Xiaomi. Assim, não se prenda a isso, porque se você conseguir pegar um modelo específico da Motorola ou da Samsung, você já está pegando uma fatia de mercado mundial que é imensa, certo? Então, assim, a representatividade é muito alta. Mesmo que você consiga provar que você teve uma redução do consumo para um dispositivo somente. Aí, é recomendado que você faça dois, três, né, de marcas diferentes para você validar a pesquisa, mas a nível de TCC, eu acredito que um é suficiente, certo? Show. Ok? Ah, eu dou uma ideia, principalmente se pegar modelos populares, por exemplo, tem chips mais baratos da Qualcomm, que equipa vários celulares, como Motorola, esses chips de entrada. Acho que conseguindo ter um bom resultado nesses chips, em dois modelos diferentes, já conta bastante para essa fatia intermediária toda do mercado. Com certeza. Quando eu comecei a fazer experimento com o consumo de energia, eu peguei um Moto G. O meu mestrado todo foi baseado no Moto G versão 1, certo? E mesmo assim, a gente conseguiu publicar, tal, tal, tal. Assim, se você demora muito, no máximo dois anos, está defasado, porque surgiu um novo modelo, né? Para ter um negócio mais novo e tal. E sempre nas conferências, eles batiam nisso, porque eu começava a fazer os experimentos em tal tempo, né? Aí eu passava um ano fazendo experimento, mais seis meses para escrever, eu ia publicar o negócio, já estava com dois anos, na hora de apresentar o pessoal, ah, mas isso aí já é dois anos já, né? O negócio já está ultrapassado e tal. Aí, infelizmente, não tem muito o que se fazer quanto a isso, né? Continua sendo válido. Mas, gente, é o tempo de ter saído já o Android, já com as otimizações, se o cara estava pensando em implementar, já foi melhorado. Pois é, é verdade. Era isso que eu ia comentar, né? Às vezes, a próxima versão já corrige, né? Pois é, é verdade. Então, ache um negócio que não vai ser resolvido na próxima versão, né? Mas também, se você achar um negócio que vai ser resolvido, é um sinal de que você fez uma boa pesquisa, né? Porque você achou um problema relevante, que foi identificado pela comunidade mundial, e que faz manutenção do kernel Android, né? Tudo é válido. Tá? Voltando para cá, pessoal. Para fazer essa mediçãozinha, você não precisa de muita coisa. Esse circuitozinho, esse hino aqui, ele custa na faixa de 10, 15 reais no AliExpress. É bem baratinho mesmo, né? Uma fonte de energia, pode ser qualquer fonte, a que eu utilizava nos meus experimentos, era uma fonte comum, devia custar uns 70, 90 reais. Ela só fornece a tensão de 3, 3.5 ou 4 volts, depende do smartphone, né? O microcontrolador, né? Por exemplo, o Arduino, que é super baratinho, deve ser na casa dos 70 reais. E o resto do circuito aqui é o seu componente, né? Então, você teria um servidor para você coletar essas amostras, né? Que você ia estar coletando, de quanto o celular ia estar consumindo. E aí, você podia fazer a avaliação de uma estratégia, né? Por exemplo, você vai fazer um aplicativo que... Ah, eu vou reduzir o consumo de energia, porque eu vou adaptar o brilho da tela a partir do perfil do usuário, né? Ou a partir do ambiente que o usuário está. O Android já faz isso, é só um exemplo, tá? Mas eu vou fazer melhor ainda, né? Eu vou ter uma outra estratégia que ele adapta mais rápido, o usuário não consegue perceber a diferença, etc. E para você medir se isso realmente está tendo resultados efetivos, você pode usar uma estrutura dessas aqui para fazer uma medição, né? Então, o terceiro seria você fazer essa estrutura de medição e você deixaria ela disponível para que outros projetos que vão trabalhar com outros algoritmos que vão reduzir realmente o consumo de energia possam utilizar a sua estrutura para validar, né? Então, você pode oferecer isso como um serviço online, por exemplo, você podia cobrar pelo uso, certo? Então, fica a seu critério aí. Mas o projeto de TCC, com certeza, daria um, tá? O outro projeto dessa linha seria o aplicativo para você monitorar o consumo de energia usando software. Sim, não é viável você ter um negócio acoplado ao smartphone, né? Como essa estruturazinha aqui, cada vez que você quiser saber quanto ele está consumindo, né? Então, você poderia usar um modelo estatístico, né? Ou um modelo aí de qualquer forma para você fazer a predição desse consumo de energia, né? Então, primeiro você teria que estudar a separação de características, né? Quais características do smartphone são relevantes para eu calcular o meu modelo, por exemplo? Ah, eu já sei que a CPU consome muito, que a tela consome muito e que a minha rede 3G consome muito. Juntando esses três componentes, eu tenho, digamos, 90% do consumo do meu celular. Então, faz sentido eu focar nesses três modelos, né? Então, seria a separação de características. Você está separando quais características, né? São essenciais para você construir esse modelo baseado em software. Muitas pessoas utilizam o modelo linear, porque ele é bem rápido, né? É simples, não tem muito gasto computacional. Porque, às vezes, você utiliza um modelo muito complexo para calcular o consumo de energia e você acaba gastando mais do que está economizando, né? Então, isso também é um ponto importante, né? Então, muitos trabalhos utilizam um modelo linear. Mesmo que ele tenha uma taxa de acurácia mais baixa, ele acaba sendo mais indicado por conta desse trade-off aí entre o consumo de energia, entre o gasto e o que ele retorna. Outro também muito utilizado são modelos estatísticos, né? Eu estou falando aqui em vários modelos, pessoal, mas se você fizer um desses aqui ou dois, eu acho que já é suficiente para você ter um TCC, certo? Aí você vai validar esse modelo, né? Você vai fazer os testezinhos, se realmente ele está fazendo a predição do valor correto e etc. E outra abordagem é com aprendizado de máquina, né? Eu já fiz um desses aqui, usando aprendizado de máquina, usando o KNN. Não sei se vocês já ouviram falar. Um algoritmo bem simples do aprendizado supervisionado, né? Ele é utilizado tanto para regressão como classificação. Esses nomes são comuns a vocês? Ou vocês nunca ouviram falar nisso? Me dei um norte aí. Ninguém? Tá, pessoal? Mas qual é o nome que você está falando? Aprendizado de máquina, modelos, modelo linear, modelo estatístico, KNN, esses nomes. Está todo mundo dizendo que sim. Que sim, que não é comum ou que conhece? Que conhece. Ah, então está ótimo. Já ouviu falar. Já ouviu falar. Pronto. Então, esse print screen aqui é de um aplicativozinho que faz essa estimativa em software, né? Se eu não me engano, o nome dele é Power Tutor. Ele foi bastante referenciado aí por muitos anos, agora ele não está sendo mais continuado. Mas a ideia dele é bastante legal, né? Então, se você conseguir fazer um modelo preciso para pelo menos um desses três componentes que eu falei, ou CPU, ou redes, ou pré-edição do consumo de energia da tela, né? Você já tem, a meu ver, um trabalho de TCC, né? Claro que não é só você inventar um modelo como essa. Tem que coletar os dados, né? Tem que fazer os experimentos, tem que mostrar que ele tem uma acurácia boa, né? Aí quanto é boa, né? Aí tem que pesquisar a literatura, né? E não pode gastar muito também, né? Exatamente, não pode gastar muito, né? Porque eu passei por esse problema. Eu trabalhei alguns meses num algoritmo aí de aprendizagem de máquina, baseado no KNN. E no final, depois que eu terminei de implementar ele, eu fui testar, né? Ele simplesmente consumia 150 vezes mais do que o benefício que ele me dava. Aí, poxa, está errado, né? Aí reformulei, reformulei, reformulei e consegui reduzir esses 150 vezes, por incrível que pareça. Mas era um erro de codificação, tá, pessoal? Então, um errozinho mínimo que você faz, mas ele pode ter esse impacto gigantesco. Mas você usava tipo nuvem também? Não, né? Processamento não é nuvem, não, né? Não, era todo local o processamento. Porque se eu usasse nuvem, o consumo ia ser muito maior, né? Tá certo. Que é transferência de dados usando redes. Quando você está utilizando, ele está entre o primeiro e o segundo dos componentes que mais consomem, né? Me lembrou agora um TCC, um colega meu, que ele fez uma aplicação para questão de ponto. Só que a aplicação, como tinha que ficar rodando em background, de estar acessando o device, tipo, a bateria sumia. Ou seja, você tinha que ficar o aparelho ligado na parede e com o carregador, porque nos testes, tipo, sumia e sobreaqueci ele. Tem que se tomar muito cuidado na arquitetura do seu sistema, né? Se você não planejar uma boa arquitetura, né? Que seja escalável e que você consiga identificar os gargalos dela, sim, a chance de dar errado é muito alta, né? A não ser que você já faça a produção, né? Sabendo do que deve ou não fazer, né? O que geralmente não acontece. E o terceiro projeto é uma plataforma para você fazer a automação de execução de aplicativos, né? Vocês já devem ter percebido que quem trabalha com desenvolvimento mobile, a pessoa não tem todos os smartphones, todos os modelos de smartphones e tablets para testar o seu dispositivo sempre que ela produz um novo aplicativo, né? Ah, mas os emulador. Emulador, ele é mais ou menos, né? O emulador, ele não tem muitos recursos que você tem no dispositivo fixo, né? Principalmente quando você utiliza os sensores, né? Então, você não tem como simular os sensores quando você tem ações, né? Você simula valores, mas você simular ações é muito difícil. Então, você montar uma plataformazinha dessa aqui, onde você consegue automatizar. Eu acredito que isso aqui surgiu uma parecida em 2015 ou 2013, mais ou menos. Logo quando eu entrei no mestrado, eu estava pensando em fazer isso aqui. E depois, quando eu estava fazendo, eu descobri que também foi lançada uma pela Chamarim. Era chamada Monkey Cloud, se não me engano, na época. Não sei se ela foi descontinuada, mas eu acho que a Amazon também tem um sistema parecido com esse agora. Mas, mesmo assim, né? Então, você desenvolver um negocinho desse, você pode customizar e você pode inserir também a medição do consumo de energia, que é uma coisa que eu não vi, nem uma outra até agora. Ou seja, você faz o piloto de um aplicativo para nuvem, ele testa em vários dispositivos e ele ainda diz quanto esse seu aplicativo gastou de energia para executar, né? Ou seja, quais ações gastam quanto de energia, né? Isso é uma informação bastante relevante, ainda mais quando muitas pessoas desinstalam os aplicativos porque eles consomem muita energia, né? Como o rapaz, o Raul falou aí, você tem um aplicativo em background consumindo energia. O Android tem algumas políticas de matar o aplicativo quando isso acontece, né? Mas, ainda é um ramo de pesquisa relevante ao meu ver isso aqui, tá? E você também pode oferecer essa infraestrutura como um aluguel, né? Você pode alugar a execução por dispositivo ou por tempo de execução, né? Ou pela quantidade de dispositivos e etc. Então, manter essa estruturazinha aqui e você automatizar o recebimento a partir de um sistema web, o envio para os dispositivos, a execução e o retorno do relatório de execução, né? É um TCC bastante complicado, mas você fazer, mesmo que seja um pedacinho desse, é relevante também, tá? Para um dispositivo... Pelo menos dois, para você garantir que eles estão sendo executados em simultâneo, né? Ah, certo. Pelo menos dois, né? Pode dizer, Raul. Aproveitando, já que você está falando isso aí, como você pensaria em fazer essa comunicação? Seria um TCP por rede? E como ficaria a segurança? Ou isso já englobaria a pesquisa também? Se você utiliza a rede, você vai gastar energia. O ideal é que você utilize um cabo USB, né? Aí, no cabo USB, você pode desabilitar os fios de energia dele e utilizar somente o de dados, né? Aí, o consumo é ínfimo, né? É desprezível, praticamente. Show. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos projetos que foram submetidos por Centelha, tá? Esses projetos, a gente fez uma rápida pesquisa aqui na região do Sertão Central, falando sobre um pouquinho dessas necessidades. E eu vou falar um pouquinho para você, porque a necessidade a gente já viu que tem. Não tem é quem faça ainda, certo? Então, se você fizer no seu TCC, você já tem aí o mercado consultado de forma superficial, né? Que é uma necessidade real, né? Então, o primeiro que a gente viu foi o MUAP, né? Que seria o MUAP, né? É um aplicativo para venda de gado, né? O que é que isso quer dizer, né? Essa ideia foi até de um aluno meu, não sei se ele está aí, o Ilder Jales. Foi até ele que me deu essa ideia do MUAP, para a gente subir a ser por centelha. Porque alguns conhecidos deles, né? Tinham esse problema de serem produtores de gado, pequenos produtores, né? E, geralmente, eles moram no sertão, né? Então, eles tinham que trazer esses produtos para serem vendidos aqui, digamos, na feira dos animais, aqui em Xadá. E eles traziam o animal, era um custo, né? Então, é caro eles trazerem esses animais para cá, mas a gente se trazia uma vaca, transportando ela a 40 quilômetros em uma estrada de barro, né? Então, você vai gastar com diesel, com aluguel do caminhão e etc. E ele corria o risco de chegar lá e não conseguir vender o animal. Ou ser obrigado a vender o animal por um preço muito baixo, porque ele não queria dar a viagem perdida, né? Então, isso aí gerava alguns problemazinhos, né? Então, essa solução consiste em você ter um aplicativo, né? Que permite o anúncio de animais, principalmente de gado, de pequenos produtores, né? Você diz, ah, mas por que não usam o LX? Isso aqui é um negócio especializado, né? Ele vai ser feito só para isso. Ele vai ter características únicas, né? Ele não vai ser genérico como a OLX, por exemplo, né? Então, essa aderência dos pequenos produtores seriam focadas. Olha, eu vou instalar isso aqui, porque eu quero fazer isso aqui, vou fazer isso aqui e vou fechar. Ele não precisa ter muito conhecimento, né? Em uso do smartphone e etc. Então, esse aplicativo, ele permite que os interessados se comuniquem e negociem o preço do animal, né? Bem como eles possam avaliar o animal a partir de fotos e descrições previamente inseridas no anúncio, né? Ainda nessa mesma linha aqui do MUAP, outro representante dos produtores rurais aqui que o Xadá me procurou, né? Ele é veterinário também, ele é veterinário, professor da CISN e criador de animais. Ele diz, olha, a gente está precisando de um aplicativo desse para a criação de ovinos e caprinos, né? De cabra, ovelha, porque a gente não consegue se comunicar, né? A gente não consegue se comunicar. Então, a gente queria um aplicativo dele. Se você quiser, a gente paga até por fora, né? Ele já tem essa verba para fazer essa produção desse aplicativo por fora. Quem quiser pegar essa ideia aí e souber desenvolver mobile, ou queira aprender, esse projeto já está com a verba, segundo ele, né? Mas ainda não conseguiu tirar do papel, né? Essa ideia já foi validada, assim, porque, pelo menos, eu não sei o pessoal aí, mas muitas perguntas me vieram à cabeça agora em relação à validação da ideia. Tipo, por serem pequenos produtores, que muitas vezes moram no interior, né? Ninguém sabe se eles têm acesso à internet. Outras... e outras questões, assim, de... A gente conseguiu ver... Oi? Termina, desculpa. Não, vai falar. A gente viu que a maioria desses produtores, eles têm, pelo menos, um ente da família, né? Que tem smartphone, né? Muitas vezes é o filho, ou o neto, né? Ou o irmão mais novo. Então, a casa do produtor, ele tem smartphone e tem internet. Claro, a gente não fez uma busca exaustiva, né? A gente perguntou a alguns criadores, a 10, 15, 20, 30 produtores. E a gente também conversou com o representante dos produtores rurais, né? Que foi esse que eu falei. E ele falou que sempre quando vai nos fóruns, tem essa necessidade. Eles sempre reclamam que, ó, a gente não tem isso aqui, a gente sempre sofre com a perda do valor do produto, que tem que levar e etc. Então, eu acho que, assim, a empresa é realmente uma validação mais forte, né? Mas o indício, né? O indício dessa necessidade, você já tem, né? Ia falar, Robson? Motok. Não, era para aproveitar, José, que tu já acabou respondendo em parte a questão da pesquisa, que se tivesse como colaborar com alguém de design e a parte de UX, também seria bem válido devido ao público. Mas tu acabou respondendo sobre a pesquisa que cobriu um pouco, que mesmo o produtor não tentando conhecimento, tem alguém próximo que sabe. Mas ainda acho que seria legal uma pesquisa em meio termo, assim, para isso. Uma das características que foram levantadas é que tem que ter esse uso facilitado, né? Ele tem que ser fácil, né? Tem que ser poucos cliques para chegar no que ele quer. Não pode ter muito arrudeio ou muita funcionalidade sem uso, né? Então, assim, o problema é esse, né? Como você vai resolver? Eu vou resolver com um aplicativo web ou com mobile. Aí eu não sei. Aí você realmente tem que fazer a pesquisa, né? Mas o problema, ele existe, tá? E uma das formas que a gente pensou em resolver seria com esse aplicativozinho aqui, né? Certo? O projeto 2, ainda dentro dessa mesma linha, né? Seria o desenvolvimento de algum algoritmo inteligente para você fazer a estimativa de peso do animal a partir das fotos, né? E outras características inseridas pelo produtor. Isso aqui, não sei se tem viabilidade computacional. Acredito que tenha. Mas foi uma das questões que a gente levantou, né? Daria para tentar automatizar isso, né? Fazer a estimativa do peso a partir da foto? Eu acredito que sim, né? Acho que não seria um projeto impulsivo, né? Então, o projeto consistiria em você criar uma base de dados com fotos, né? Dos animais e os pesos associados. Então, você bateria a foto em diferentes perspectivas. Pesaria o animal e você ia criar o seu banco de dados para depois você aplicar os algoritmos de aprendizagem de máquina para tentar estimar, né? Novas fotos, né? Aí você fazer a extração de características a partir das fotos, né? Ah, o que é que é relevante? É o tamanho da cabeça do animal? É o tamanho da barriga? É o tamanho da pata, né? Quais são as características que são mais relevantes e que influenciam mais o peso? E você avaliar esses algoritmos, né? Que você está estudando e criar modelos de predição do peso. Isso seria o projeto 2 dentro dessa iniciativa, tá? Alguma dúvida? Outro projeto que foi levantado lá no Centelha foi o MyMed, né? Que é um sistema para você conectar pacientes e médicos especialistas. Então, algumas pessoas foram consultadas e foi visto que é recorrente que alguns usuários tenham problemas para agendar consultas médicas. Principalmente nas cidades fora das grandes capitais, né? Um dos casos que a gente consultou é que uma mulher, ela precisava ter um atendimento com especialidade, não lembro qual a especialidade, mas só tinha médico em que cheiramos o BIM. Aí ela teve que pegar o telefone de 10 clínicas em que cheiramos o BIM e sair ligando um a uma, né? Ah, tem médico aí e tal? Não tem. Ah, tem médico tal? Não tem. Tem médico tal? Não tem. E anotando no papelzinho, né? Para poder achar a especialidade que ela queria no dia e horário disponível. Então, esse aplicativo seria para você gerenciar isso aí e ter essa base de dados dos profissionais, né? E para você poder acessar eles e os horários de atendimento em um único local, né? Então, como eu falei, muitas vezes é preciso você procurar o contato telefônico, né? E ligar para diversas clínicas para saber se há a especialidade que você deseja, se tem atendimento por plano de saúde ou por quais, né? Eu não sei porquê, mas muitas clínicas fazem disso aqui um segredo, né? Se atende por plano de saúde, você tem que... É igual aqueles preços inbox, né? Você tem que fazer uma arte para poder descobrir qual é, né? E quais dias e horários há espaço para o atendimento, né? E esse processo de busca é desgastante, né? Então, você perde aí pelo menos uma ou duas horas colhendo os números, ligando, anotando num papelzinho se tem ou não, e você não tem essas informações de forma centralizada, né? Poderia até utilizar o Google Maps para você fazer a captura, né? Dos telefones e clínicas. E você mesmo no aplicativo fazer, né? Esse gerenciamento de, ó, tal dia, tal especialidade, tal clínica, né? E fazer uma listazinha de forma centralizada, né? Então, o projeto 1 seria esse sistema para busca e agendamento das consultas médicas. E algumas funcionalidades que viram, que vimos que eram necessárias, era a disponibilização da agenda, né? Do médico e também por especialidade, com os locais de atendimento e horários. Você poder fazer o agendamento online, né? Tem uma funcionalidade de você substituir o médico que precisar faltar para outro médico com a agenda aberta, uma indicação do faltante. Isso aqui, viram que era comum, né? O médico indicar outro médico quando ele não podia atender ou tinha algum plantão e etc. Você poder fazer o pagamento do aplicativo, né? Ou informar os dados do plano. Tem um chat direto com o médico também, para você tirar alguma dúvida ou fazer o acompanhamento ou o retorno, né? Caso não seja necessário presencial. Você vai fazer a avaliação do médico clínica, né? Pelo usuário. E você também tem um gerenciamento de filas pelo sistema, né? Então, não precisa você chegar às oito horas para ser atendido às doze, né? Como muitas clínicas fazem. Dizem, ó, começa de oito horas, chega aqui de oito, né? Você chega de oito e atende de doze, né? Algumas poucas clínicas, pelo menos aqui no interior do estado, elas empregam essa consulta com horário marcado, né? Geralmente é, ó, chega a partir de tal hora que é por ordem de chegada. E todo mundo chega de oito, né? E todo mundo, né? Todo mundo não, né? Mas grande parte fica esperando quase amanhã ou a tarde toda, né? Então, você podia fazer uma estimativa para fazer esse gerenciamento das filas, né? Baseado no procedimento a ser realizado, ou então fazer uso de modelos preditivos ou aprendizado de máquina, né? Esse aqui é um projeto que pode ser bem complexo, né? Oi? Uma pergunta que eu tenho aqui sobre esse projeto aí. Porque um amigo meu, ele está tentando fazer um TTC tecnológico, né? Nesse estilo aí. Resolvendo um certo problema. Só que, assim, pelo que uma professora minha falou, há uma lacuna, assim, digamos assim, um entendimento geral entre todos os professores sobre a questão, assim, a formalização do que é um TTC tecnológico e tudo mais. E aí, acontece de alguns professores divergirem em ideias do que é que precisa e do que é que não precisa para um TTC tecnológico. Alguns dizem que precisa abordar, por exemplo, um problema científico, um problema de academia. Independente de ser tecnológico ou não. Esse caso, assim, eu não consigo ver um problema científico sendo resolvido, mas sim um problema mesmo de pessoas comuns, né? Alguns do tipo problema de empreendedorismo, né? Aí eu queria saber, assim, qual é a sua opinião e o que é que você acha que deve ter, assim, no TTC tecnológico? Eu sou muito voltado para projetos práticos, né? Eu gosto muito de você resolver um negócio e mostrar, e você conseguir usar o que você resolveu, né? Sim, isso realmente faria de professor para professor, né? Não tem muito o que fazer. Cada um tem a visão que gosta, né? Que prefere, né? Eu gosto muito dessas práticas, né? Mas uma solução para essa que você tem alguns que não gostam, né? Não chame para a banca, né? Chame os que gostam, né? Então, seria uma solução. É, seria uma solução, né? Mas, assim, tecnologia a gente já tem muito. O que a gente não tem é a inserção da tecnologia na sociedade. Então, esse gap que a gente tem entre pesquisa e incorporação da tecnologia na sociedade é muito alto e já está com vários anos de defasagem. Então, se a gente que está aqui na pesquisa de ponta do Brasil não começar a fazer isso, a gente vai viver do jeito que está para o resto da vida, né? Por exemplo, se você ver o exemplo da China, eles já fazem pagamentos sem utilizar dinheiro há muitos anos, né? Eles usam um cartãozinho lá que serve para você pagar metrô, ônibus, comida na rua, até as barraquinhas de rua você paga com esse cartãozinho, né? Máquinas de autoatendimento, etc. E aqui só começou a chegar algo parecido agora, né? Com o PicPay, por exemplo, né? É um exemplo de que talvez chegue a esse nível lá da China. Então, tecnologia a gente tem, a gente sabe como resolver problemas, mas a gente não tem essa inserção da tecnologia no cotidiano das pessoas, né? Então, eu acho que esses projetos práticos, eles trazem essa tecnologia mais para as pessoas da comunidade, né? Ok? Outro projeto que também acharam relevante foi você ter a automatização na identificação de doenças nas plantações de caju. Vocês estão vendo que são problemas que não tem nada a ver um com o outro, né? Mas, assim, foram, alguns problemas foram levantados e foram tidos como relevantes e que tem realmente essa necessidade, né? Então, o que seria esse projeto, né? Segundo a FIEC, né? Que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o nosso Estado, ele é o maior exportador de caixinha de caju do Brasil, sendo o aporte de 50% da produção nacional e exportando para países como Estados Unidos e Canadá, né? Porém, somente 6,2% do PIB do Ceará vem da agropecuária, né? Talvez muito por conta da falta de chuvas, né? Em alguns locais e etc. Então, esse número, ele pode ser melhorado com a inclusão de recursos tecnológicos para você ter um incentivo, né? Um aumento da produção e na qualidade do castuí e da castanha, né? E as plantações de caju, elas sofrem com a proliferação de pestes que afetam tanto a castanha quanto o pendúculo, né? Do caju, o pendúculo é aquela parte que a gente come, né? É aquela parte que fica ligada na castanha, né? E tornando-os subdesenvolvidos em próprios para o consumo, né? Isso aqui é um exemplo de algumas doenças nas plantações de caju, né? As doenças que mais afetam os cajueiros, elas destroem tanto a castanha quanto o pendúculo, né? Que são o oídio, antraquinose e etc. Então, aqui tem a foto, ó, sem a doença, né? E com a doença, na planta e tal. E esse fruto aqui, ele não pode ser comercializado, né? Talvez eu não acho que ele não pode ser nem utilizado nem para fazer polpa ou para qualquer outra coisa, porque ele está em pau para o consumo por conta da doença, né? Então, todas essas doenças descritas anteriormente, né? E outras também, que podem ser identificadas a partir de uma imagem, porém, é inviável para você tirar foto de todas as plantas em uma grande plantação de forma manual e ter sempre profissionais disponíveis para você avaliar aquelas imagens, né? Então, isso é inviável, né? Você perceber as plantações de caju que tem ali perto do Triângulo que liga Fortaleza, né? Ali para Chorozinha. Elas se estendem ali da... De horizonte, não, ali perto ali do distrito que tem o posto da PRE e ela vai até perto ali do litoral, certo? Para quem vai sentir canoa quebrada. Então, tudo aquilo ali é plantação de caju. Imagina você ter como recolher isso e fazer isso de forma manual, né? É inviável, né? Você fazer essa análise de forma manual. Então, o projeto 1 seria você tentar resolver esse problema, mas em várias etapas, né? O que seria a etapa 1? Você criar um drone de baixo custo, adaptado para a captação de mais e plantações de caju. Assim, criar um drone de baixo custo. Você pode adaptar ele para qualquer outro problema que você queira resolver, certo? Esse do caju é só um exemplo. Ah, eu estou sofrendo com esse problema de doença também, implantação de mandioca. Então, adapta ele, né? Assim, onde você vai aplicar ele é bem genérico, né? Você pode mudar o contexto dele, mas construir um drone de baixo custo, eu acredito que é um projeto viável, né? E você vai criar um banco de dados, né? Com fósseis e plantações de caju ou outra espécie. E você vai aplicar o conhecimento dos especialistas, por exemplo, agrônomos, para você avaliar as imagens e criar um banco de dados, né? Então, você vai ter um banco de dados que vai ter a imagem, ver essa doença, né? Ou seja, essa imagem armazena tal doença, essa imagem aqui, a planta tem tal doença. E você vai fazer um banco de dados gigantesco aí com essas informações. E também vai ter que criar um banco de dados com imagem versus não doença, né? Para você dizer ao computador que, ó, essa imagem aqui é com doença, essa imagem aqui é sem doença. Aí agora te vira, né? Descobre para mim, essa nova foto aqui é com doença ou é sem doença? Aí você vai treinando o algoritmo de aprendizado de máquina, né? Achei desse banco de dados. Só em você criar esse banco de dados, que eu ainda não achei, não tive ciência de nenhum, você já tem... Posso dar? Só eu vou colocar aqui no chat, que é um sistema que foi desenvolvido na UFC, Fortaleza, que é um sistema especialista para detectar problemas no cajueiro também. Ótimo. Deixa eu colocar... Aí o que aconteceu? Sistema de diagnóstico de pragas e doenças do cajueiro. Aí na época o cara, quando eles desenvolveram isso aqui, eles fizeram tão genérico que virou um sistema especialista. E aí eles... Tem esse sistema aí que a galera utiliza bastante, que é esse Expert Cinta. Aí tem algumas publicações aí, que é interessante também. Eu botei no chat para quem quiser dar uma olhada. interessa, assim, você investir nisso é um problema que você já tem onde aplicar, né? Ah, o caju já resolveram. Mas não tem problema, né? Ou então se você quiser focar em outro tipo de plantação, né? Ou outro cenário. Só para dizer, esse sistema especialista tinha as regras e o próprio produtor tinha que responder umas perguntas. Aí, de acordo com as respostas dele, o sistema dizia o diagnóstico, né? Esse que tu tá propondo é um pouco mais avançado, porque ele já ia pegar pelo drone, né? Então a pessoa... O produtor não precisaria nem responder, né? Esse projeto, ele é muito grande, sabe? Assim, os terceiros seriam você quebrar e fazer um pedacinho dele, ou então fazer de uma forma genérica que você conseguisse aplicar em diversos outros projetos, né? Ou seja, um drone de baixo custo. Você conseguir aplicar um drone de baixo custo para fazer várias coisas. Tirar fotos de queixadar e vender pela internet, né? Ou ficar monitorando alguma coisa, né? Sim. O foco seria você criar esse drone de baixo custo, né? O exemplo aqui do caju seria só uma forma de você aplicar ele. O projeto 2, né? Nessa mesma linha, seria você aplicar, né? O aprendizado de máquina para você identificar doenças na plantação a partir desse banco de dados que foi criado aqui no projeto 1. E criar um modelo de classificação inteligente baseado em aprendizado de máquina, né? Supervisionado ou não supervisionado. E você avaliar uma base de dados existente ou própria. Por exemplo, se essa base aí do sistema que o Vladimir falou for aberta, você pode utilizar ela, né? Se ela tiver as imagens e as referências, né? Você pode utilizar ela para você fazer a validação do seu TCC, né? Então, eu vou fazer um algoritmo aqui ou eu vou adaptar ou eu vou aplicar algoritmos que já existem para fazer essa predição da doença do cajueiro, né? Então, você pode avaliar diferentes algoritmos de classificação de dados, né? Entre eles aqui você tem o KNN, árvores de decisão ou o Random Forest, né? Que é uma aplicação de árvores de decisão. Utilizar redes neurais. Support Vector Machines, etc, né? Então, você tem uma infinidade de algoritmos que você pode aplicar em uma base de dados que já existe, né? Isso é um projeto bem legal quando você analisa a viabilidade do algoritmo para determinado contexto, né? É difícil você achar um algoritmo que é bom em tudo, né? Então, geralmente, eles são bons em contextos diferentes, né? Alguns melhores do que outros e você vai identificar aí qual é melhor nesse contexto da predição da doença do caju, por exemplo, né? Então, isso seria um projeto bem legal. E que englobaria os dois, né? O prático e a parte da ciência aí, como o Josué falou, né? Parte do contexto científico, né? Outro sistema que julgaram interessante também, né? Foi o BI-REP, né? Que nós fizemos para a detecção de depressão. A depressão, ela é um transtorno mental frequente, né? Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno. E essa doença, ela é a principal causa de algumas incapacidades em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças, né? A OMS classifica a depressão como o mal do século, né? Século XXI E possui aproximadamente 11,5 milhões de portadores somente no Brasil. Então, estima-se que em 2030 ela será a doença mais comum do mundo, né? E você ainda não tem muitas iniciativas que tentam tratar desse tema, né? Iniciativas que eu digo em software, né? Software ou hardware ou coisas que envolvam tecnologia, né? Então, por ser um transtorno relativamente novo, né? E difícil de ser detectado há algumas pesquisas nesse sentido mas ainda não há solução adequada, né? O consenso dos especialistas abrindo aí a oportunidade para o uso de novas tecnologias para que você possa explorar esse problema, né? Alguns outros estudos falam, né? Que comprovam que falar de depressão reduz as chances de efeitos graves dos portadores e o sistema proposto ele visa essa segunda etapa aqui, né? É tentar conversar com o usuário para criar ou entender o perfil e estimar o grau de depressão a partir de inferências usando o aprendizado de máquina. Então, o que seria criar esse perfil, né? Você iria coletar algumas características do smartphone, né? Por exemplo, tempo de uso ou quantidade de ligações realizadas ou aplicativos mais utilizados ou diversas outras características que você consegue coletar de forma automática e depois você iria usar esses dados para tentar mapear um perfil. Ah, eu consegui ver que fazer muito uso de ligações ou com determinado tempo isso é um indício de que é um perfil depressivo, por exemplo, né? Então, você vai fazer a coleta dessas características, né? Eu já vi algum trabalho que você tinha aí mais de mil características coletadas então, tem muita coisa que você pode analisar, né? Então, depois que você coleta essas características você pode fazer uma seleção, né? Quais são mais relevantes, né? Antes de você tentar fazer a pré-edição do perfil, né? Você também pode fazer uso de pulseiras inteligentes, né? Já que elas já são um artefato comum juntamente com o smartphone e juntando essas tecnologias físicas, né? Smartphone e a pulseira inteligente Essas pulseiras inteligentes são aquelas que você consegue captar pulsação, né? Pulsação e o que mais? Esqueci, mas você consegue pegar a pulsação os batimentos, né? São pulseiras simples, conseguem fazer isso Tem algumas bem mais caras que conseguem pegar pressão arterial se eu não me engano mas não tenho certeza Então, e essas tecnologias de pré-edição e classificação você pode utilizar ela, né? E é uma combinação ideal para você tentar diagnosticar sintomas de depressão com antecedência, né? Bem como atender a um público grande que são os usuários de smartphones, né? Ah, professor, isso é muito complicado É, realmente é muito complicado mas você não precisa resolver o problema Lembre-se que se você amenizar o problema ou você conseguir resolver um pequeno pedacinho desse problema já é válido, certo? Você não precisa resolver todo o problema até porque é muito difícil você resolver um problema como esse, né? Então, você também pode desenvolver um hardware próprio, né? Por exemplo, seria um outro projeto eu vou fazer uma pulseira que ela vai ser utilizada por outro projeto que vai fazer essa detecção, né? Então, eu vou criar um hardwarezinho ou criar uma pulseira, né? Ou você também pode utilizar de outros fabricantes, né? E ao desenvolver um hardware você pode combinar ele com software e tentar gerar patentes, né? Esse termo... Você conseguir patentes é um negócio difícil no Brasil quando se trata de software, né? Então, geralmente você tem mais facilidade em conseguir patentes quando você prende um software a um hardware porque você tem uma solução mais completa e essa solução de hardware e software você consegue patentear com mais facilidade, né? Patente é um negócio estranho porque você submete uma patente agora para ter uma resposta daqui a oito ou dez anos para você poder ter a patente com dez anos ou seja, na tecnologia é inviável você ter um registro de patente com dez anos de defasagem, né? Enfim, é um negócio que ainda não tem solução pelo menos aqui no Brasil isso acontecia muito lá na Federal de Pernambuco e os projetos queriam patentear mas tinham esse tempo aí de análise da patente e tal de oito, dez anos um negócio extremamente inviável, né? para quem trabalha com tecnologia então, o projeto o que seria um projeto do BiHap, né? desse sistemazinho é você fazer o sistema ou parte dele fazer as interfaces móvel ou web e realizar a coleta de dados dos sensores dos smartphones que podem ser usados para a detecção da depressão você também pode integrar um pulseiro inteligente para coletar outras características fazer os sensores da pulseira vai fornecer dados para o smartphone e ao coletar esses dados ele vai agregar e classificar os dados isso seria um projeto dois que seria a análise dos dados e você pode utilizar isso para indicar o tempo de som a movimentação do usuário insônia, agitação e etc você também pode fazer realizar questionamentos periódicos ao usuário para entender os pensamentos quanto a sentimentos vazios ideias suicidas comportamentos arriscados e humor então você vê se pronto pode ativar uma pop-up no aplicativo do smartphone e perguntar está fazendo o que gostaria de estar fazendo o que e esses dados você vai coletando para depois você conseguir fazer uma análise mais refinada nesses dados o histórico de ligações e conversas também poderá ser analisado para inferir solidão é um característico comum nos perfis depressivos e o projeto dois seria a análise desses dados no projeto um você coletaria os dados ou alguma coisa referente a isso no projeto dois você iria analisar esses dados então as características serão usadas como dados de entrada para o algoritmo que usa o aprendizado de máquina para você fazer a classificação dos perfis então a partir do momento que você conseguiu classificar os perfis a partir de algumas características você consegue inferir de outros usuários se ele está enquadrado naquele perfil ou não essa ideia dos perfis também se aplica para aquela ideia de consumo energético você pode criar também perfis de consumo energético você pode ter um perfil gamer que consome muito o perfil usuário do médio que consome menos e você pode ter configurações do smartphone específicas para aquele perfil que reduzem o consumo de energia por exemplo o perfil gamer não pode ter redução de desempenho então se não pode ter redução de desempenho eu vou até economizar energia de outra forma e por aí vai e por fim você pode realizar a inferência dessas características depressivas a partir de alguns algoritmos de classificação de aprendizado de máquina por exemplo a gente já falou foi muito né pensei que ia ser mais rápido mas está acabando pessoal ninguém entendeu a pergunta tá tranquilo alguém tem alguma pergunta gente antes que ele continue o projeto aqui né é a redução da complexidade em projetos de software vou falar um pouquinho o que é ele né a grande complexidade da modelagem e gerenciamento dos projetos de software né quem já deve ter estagiado ou trabalhado com desenvolvimento é ver que tem alguns problemazinhos que são recorrentes e repetidos né em diversos projetos de desenvolvimento de software e é comum nesses projetos que os participantes da produção né o desenvolvedor o analista o arquiteto o gerente e outros perfis que fazem parte da produção do sistema eles insiram funcionalidades ou entidades que são desnecessárias né porque eles julgaram que seriam boas ah eu acho que isso aqui seria bom ter mas não necessariamente aquele que o cliente quer ou é aquele que está especificado na documentação né mas ele acha que é bom e ele vai lá e insere né isso acontece com uma certa frequência tá com diferentes níveis falando de desenvolvedor com um nível de arquiteto né então algumas entidades ou funcionalidades que não foram especificadas pelo cliente ou pela documentação né por engano elas são inseridas pelo entendimento do projetista ou desenvolvedor né ele acha que é correto e bota lá porque ele acha que é assim que deveria ser sido feito né o que isso impacta né é trabalho né se você faz um negócio que era desejado você vai ter retrabalho pra refazer o correto você vai ter um atraso no projeto com inserção de funcionalidades que não deveriam estar ali vai ter um maior push com colaboradores que ele vai gastar mais tempo pra fazer aquilo que ele não desejaria né você tem satisfação do cliente parcelamento dos projetos e etc né então tem um um relatóriozinho anual que é feito por esse instituto aqui o Charles Report anual não acho que é a cada quatro anos ou é seis anos ele faz um resumozinho do que são os principais problemas nos projetos de software né então nesse 2014 foi o último que eu achei pelo menos que estava disponível de forma gratuita as principais causas dos fracassos né e atrasos em projetos de software são requisitos incompletos que correspondem a 13,1% dos projetos que fracassaram falta de envolvimento do usuário expectativas não realistas mudanças de requisitos cliente não necessita mais do software e falta de gestão de TI percebam que excluindo esse cliente que não necessita mais do software todos esses outros eles podem ser enquadrados em parte do gerenciamento né ou seja poderiam ter sido evitados né você poderia ter evitado requisitos incompletos você poderia evitar falta de envolvimento do usuário né expectativas não realistas e etc então são coisas que você pode melhorar né mesmo do que o cliente não necessita mais do software você também poderia criar né uma iniciativa não necessariamente em software né mas que atraísse mais a atenção do cliente né pra que ele participasse mais do projeto e tentasse reduzir os fracassos então os projetos seriam como eu posso melhorar algum desses pontos né como eu posso melhorar o suporte do executivo isso aqui é é o ponto que tem mais fracasso mas é difícil você alterar isso aqui né já no envolvimento do usuário você pode melhorar né como é que eu desenvolvo alguma coisa que pode melhorar o envolvimento do usuário ah o usuário ele pode acompanhar o desenvolvimento em tempo real né usando aplicativos ele consegue ver o andamento do software ou algo parecido né como definir melhor os objetivos do empreendimento né como melhorar a maturidade emocional dos colaboradores né como aplicar processos ágeis e etc então se você conseguir harmonizar algum desses pontos aqui você consegue aí reduzir os fracassos de software né isso seria um projeto de pesquisa e também de implementação né ou só de pesquisa né então uma coisa que é bastante discutida nesses projetos de software é sobre a gestão do conhecimento né como é que eu faço para guardar o conhecimento dos meus colaboradores a documento a documentação não armazena conhecimento né você não tem como armazenar como os colaboradores decidiram ou né optaram por escolher aquela arquitetura ou aquela tecnologia como você consegue documentar a experiência dele né seria mais ou menos isso da gestão do conhecimento né então você tem uma falta de controle e gerenciamento do conhecimento da equipe de trabalho então você tem a divisão das tarefas realizadas no projeto de software muitas informações ficam na pós dos profissionais né que não trabalham naquela área específica ou seja você tem uma pessoa específica em sei lá fazer a documentação que não é a pessoa que desenvolveu então é pouco provável que ela consiga realmente captar tudo que deveria naquele cenário né e quando esses colaboradores precisam deixar a empresa né muitas informações são perdidas ou ficam de difícil compreensão né atualmente a rotatividade de pessoal nos projetos de software é muito alta né uma pessoa trabalha três, seis meses ou então você tem a terceirização do serviço e aquela pessoa ela não faz mais parte do projeto então como é que eu armazeno armazeno o conhecimento dela de uma forma que eu consiga resgatar esse conhecimento ou eu consiga repassar isso para os demais colaboradores né ou que estão atualmente no projeto então pela divisão dessas tarefas cada membro ele se torna responsável por parte de uma tarefa né porém devido à natureza do trabalho muitas informações ficam de posse do desenvolvedor né então qual solução foi feita por que aquela solução foi aplicada como ela está estruturada né essas informações elas se perdem quando o desenvolvedor sai do projeto né então apesar de você ter uma documentação muitas vezes essas informações elas são de difícil compreensão né ou estão incompletas né as boas práticas de desenvolvimento de software elas nem sempre são seguidas geralmente o desenvolvimento é guiado a cronograma né a gente tem pouco tempo para entregar o sistema a gente vai priorizar o que o sistema documentação sistema né então a documentação vai ficando para depois para depois para depois e acaba nunca sendo feito né e esse problema está se está sendo enfatizado a cada novo ano a gente está tendo cada vez menos tempo para desenvolver as soluções tem que fazer de forma rápida e não sobra tempo para você fazer uma documentação bem feita ou tentar guardar o conhecimento as decisões daquele projeto né um projeto seria você tentar isso aqui né como gerenciar ou armazenar o conhecimento dos colaboradores dentro da organização isso aqui já dá uma tese de doutorado né mas esse aí como você conseguiria né tentar amenizar um pouquinho desse problema ah eu vou fazer uma ferramenta que vai gerenciar as decisões do desenvolvedor toda vez que ele fizer uma decisão ao final do dia ele tem que ir lá nessa ferramentazinha e tem que dizer se ele tomou alguma decisão importante porque ele tomou e onde isso afeta no software por exemplo né então isso seria uma solução que amenizaria esse problema né como eu posso impedir que o conhecimento seja perdido ao mudar de projeto ou de colaboradores né como uma ferramenta pode auxiliar nesse problema né pelo menos que você não precisa resolver o problema né ou seja se você minimizar ou reduzir um pouco já é suficiente né por fim esse aqui é bem mais prático é envolvendo isso aqui de gestão do conhecimento e fracasso do projeto de software e uma solução que você poderia fazer para tentar amenizar esses problemas é você implementar essa metodologia TACT né de Joseph Notch eu vou falar um pouquinho o que é ela bem rápido mas essa ferramenta ela ainda não tem nenhuma versão online não que eu conheça e alguns amigos já estão trabalhando no desenvolvimento dela em uma empresa privada né ou seja é um negócio que está sendo necessário então você fazer isso aqui talvez deixá-la de forma aberta né seria uma boa abordagem né a metodologia TACT ela é baseada nas metodologias do Kamban e do Lean né essa metodologia ela procura compreender o problema realizando o processo de né você entender o produto final baseado nas necessidades do usuário depois você vai realizar uma engenharia reversa do produto final para você construir o mínimo necessário para construir aquele produto né ou seja você primeiro imagina como é o produto final tenta modelar aquele produto final depois você faz o processo inverso ah para eu chegar a isso aqui o que eu preciso né quem quiser ter mais esse linkzinho aqui ele fala mais dessa metodologia tá do próprio autor então ah eu quero construir uma guitarra ah a guitarra eu sei que tem cordas tem o corpo dela lá né e tal então o que é a engenharia reversa ah eu vou quebrar ela eu sei que tem as cordas tem um corpinho tem onde bota a mão e aquilo ali você vai separando por módulos e você consegue ter o produto final sem inserir coisas desnecessárias né então e isso auxilia na redução de problemas durante o desenvolvimento de software né como retrabalho comunicação etc então o projeto seria você criar uma ferramenta web né para auxiliar na modelagem de processos essa metodologia táctina então você fazer um sistema webzinho parecido com o quadro Kanban virtual porém implementando essa metodologia táctina que tá acho que ela foi lançada há uns 3 ou 4 anos mas ela tá tá tomando uma visibilidadezinha agora principalmente nos projetos dos sistemas S né o Sebrae e outros aí que fazem parte do sistema S eles estão começando a utilizar essa metodologia em alguns projetos tá pessoal e com isso eu encerro né foram apresentados alguns problemas né alguns possuem outras soluções né ou seja eu tentei indicar o problema como você vai solucionar aquilo você pode seguir uma das linhas de soluções que eu citei aqui ou você também pode tentar explorar o problema com a solução própria né e você fazer isso você você provavelmente vai conseguir uma solução melhor do que as que já estão expostas né ou não né espera-se que melhora né então não fique preso aos problemas ou soluções apresentadas nos slides né mas use para você pensar no seu problema e ou solução né é tente pensar em o que eu posso fazer para melhorar alguma coisa né algum produto que já existe ou alguma ferramenta etc o que eu posso fazer para criar alguma coisa né como essa melhoria ou essa criação vai impactar o ambiente na minha comunidade né quem será beneficiado para a minha melhoria ou criação né é um conjunto grande se não for ele é relevante para as pessoas afetadas né então são algumas perguntas que você consegue imaginar e você consegue ver problemas do seu cotidiano que poderiam ser resolvidos com o seu trabalho de TCC e você não ficaria desmotivado por estar pesquisando uma coisa porque ah meu orientador disse que eu devia fazer isso aqui sim façam o que você goste do que você queria porque você vai trabalhando isso o trabalho é seu né não é do seu orientador então tem que fazer o que você gosta o que você faz melhor e você pode trabalhar nisso aí por muito tempo né é isso pessoal eu queria fazer uma pergunta era sobre o aquele projeto esse Be Happy que tu falou a minha pergunta era só assim ele como é que tinha como é que surgiu esse projeto ele a ideia do projeto ele surgiu como uma demanda do de algum da galera da psicologia como é que foi sabe dizer esse projeto ele foi imaginado porque em uma das iniciativas aí de fomento do governo do estado do Ceará um dos clusters uma das áreas que está sendo incentivada a se produzir soluções nela é a da saúde e a da tecnologia então se você consegue juntar saúde e tecnologia você está abrangendo aí duas áreas que fazem parte do fomento do governo do estado aí pelo projeto Ceará 2050 né mas inicialmente não teve uma pessoa da psicologia mesmo não da psicologia não a gente a gente só pesquisou quais são as principais doenças ou seja quais são as principais doenças atualmente e a depressão e problemas do coração foram as mais encontradas né mas problemas do coração se não vimos como solucionar de forma usando a tecnologia como a gente conseguiu encaixar nessa da depressão eu estava mais me perguntando as questões éticas e tal mas tem várias questões éticas envolvidas né até essa parte da coleta de dados é um negócio muito complicado digamos assim né tem que ser realmente alguém especializado nisso e tal mas se ninguém nunca começar nunca vai sair do buraco né não é às vezes falta só a comunicação das duas áreas com certeza é essencial ter alguém da psicologia ou da psiquiatria né da saúde de forma geral é gente tem alguma pergunta é eu vi aqui já tem alguém algumas pessoas responderam aqui o o formulário né já deram alguns feedbacks aqui mas quem quiser falar agora pode ser uma boa oportunidade isso aqui é uma conversa pessoal não é pra não tem certo nem errado não é só pra gente conversar não nem todo mundo tímido o pessoal deve estar com fome já tá com fome é verdade demorou bem mais do que eu imaginei não 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 geralmente esse horário a gente sempre teve um pouco mais de dificuldade com o pessoal vai desmotivado quando chega mas tem uma pergunta aqui o Josué vai fazer falar Josué é porque eu não vi pelo menos algum algum TCC algum possível projeto voltado ao ensino aí eu é que eu digo o meu TCC sobre sobre tipo vou ver se eu posso fazer uma ferramenta na verdade evoluir uma ferramenta que aí é um para verificação e validação aí assim o que você acha sobre esses mais voltados para ensino o que eu acho sobre o que eu acho sobre o que eu acho que tem muita utilidade se você for eu não sei agora mas a última vez que eu olhei as disciplinas de programação elas têm um índice nacional de reprovação na casa dos 50 60% você auxiliar as pessoas nisso é essencial assim velha com a realidação em específico né mas tudo que você for fazer para auxiliar o ensino eu acho válido tem uma pergunta aqui que o Bruno fez que vale aqui um milhão de dólares como teria como atacar o problema da da demora das patentes no Brasil mas não eu já fui para algumas palestras com o núcleo lá da da UFPE que gerencia as patentes da UFPE e eles levaram também um analista lá do órgão que faz o aceite das patentes e as pesquisas e não tem nenhuma esperança de que melhore nos últimos anos sim eles estão automatizando o processo não estão tornando o processo mais online menos papel e tal mas em reduzir o tempo não lembro de nada referente a isso infelizmente se dá tem uma pergunta aqui que é uma aluna que até do primeiro semestre que ele está fazendo a cadeira comigo eu acho que é uma pergunta mais geral que tipos de perguntas seriam mais comuns por parte da banca eu acho que ele está perguntando que ele está no primeiro semestre então parece que ele perguntou isso você pode responder aí varia muito isso varia muito depende da linha de pesquisa depende do estado emocional dela no momento mas em geral a banca ela pergunta algumas coisas primeiro para saber se o candidato se a pessoa que fez o TCC é assim a ideia da apresentação dos trabalhos TCC mestrado doutorado é você assegurar que quem escreveu o trabalho foi realmente você você apresenta o que você escreveu e a e a e a outras perguntas geralmente o que eu faço é para melhorar o trabalho então por que você fez isso por que você não fez aquilo mas esse intuito a banca está mais para ajudar todas as bancas que eu já participei tanto como avaliador como avaliado as pessoas falavam não no intuito de lhe derrubar mas no intuito de lhe ajudar ou seja ah você falhou nisso aqui beleza você ajeita isso aqui não é você errou isso aqui é ruim está reprovado não é é aquele jeitinho calmo de falar para melhorar para você evoluir o trabalho não para para lhe reprovar tem mais deixa eu ver se tem alguma coisa não é reprova né oi mas se o cara falar muito do esteiro também reprova é entra naquela parte de que você não fez o trabalho direito mas isso já dá para o TCC como é que é o TCC uma semana antes o TCC mesmo então você já tem uma noção se a pessoa fez direito seguir o direito de procedimento científico a metodologia científica e tal eu queria perguntar aqui como que depois que o cara o cara reprova como é que é se o cara a banca não aceitar o seu trabalho tu refaz apresenta de novo tem que esperar o próximo semestre como são as regras da UFC aqui porque eu acho que isso varia de instituição para instituição porque se for o TCC uma pessoa tem que refazer o TCC tem que fazer de novo disciplina no semestre se for o TCC dois também a mesma coisa é porque você está perguntando se tem tipo uma segunda chance é tipo não passou na banca tu tem uma como se fosse uma recuperação tu vai lá tu ajeita aquele ponto lá específico e apresenta no outro dia é porque talvez o que acontece é o seguinte tem o aprovado e tem o aprovado com ressalvas o aprovado com ressalvas a banca pede algumas coisas algumas modificações que são pequenas e aí quando o candidato faz essas ressalvas responde nessas alterações ele está aprovado entendeu e às vezes é o cara aprovado sem ressalvas então não faz nada e se o cara for reprovado aí eu tenho que fazer de novo então existe essa possibilidade de você ser aprovado com ressalvas então geralmente quem verifica essas ressalvas é o orientador era isso tu estava perguntando era isso mesmo às vezes acontece geralmente também o seu orientador não vai deixar você defender se ele tiver se ele achar que você vai ser reprovado geralmente os que eu vi eles evitam esse constrangimento eles não deixam você defender se o trabalho não estiver adequado para o que deveria só teve eu acho que um ou dois casos que o aluno foi contra a decisão do orientador disse eu quero defender porque meu trabalho está bom o orientador disse eu acho que não está mas ele insistiu defendeu e aí nesse caso infelizmente ele foi reprovado então assim o seu orientador é o guia ele é que deve dizer se o seu trabalho está adequado ou não tem alguns orientadores ruins claro mas tentem contornar isso aí com conversa sempre conversa antes não no dia da defesa gente então acho que não tem mais nenhuma pergunta tu deixou o teu contato aí não mas o contato do Siddhartha vou botar aqui no chat é Siddhartha arroba UFC pronto só tem um Siddhartha pronto ele botou aí o contato dele então quem se interessou aí com esses projetos e quer começar a fazer alguma coisa né estudar então pode falar com o Siddhartha é queria agradecer o Siddhartha foi muito boa mesmo assim muitos projetos aí interessantes e é isso é eu vou eu vou pedir para o Luan para a gravação aí toda vez que eu peço para a gravação o pessoal começa a perder a timidez e faz perguntas deixa eu ver se vai acontecer de novo esse fenômeno pode parar aí a gravação pronto deixa eu só falar aqui eu queria só um minuto eu queria só agradecer ao professor Siddhartha por ter aceitado ter essa conversa com a gente e eu vou estar colocando aqui no chat também as nossas redes sociais no caso o Instagram e o YouTube para caso vocês se interessem estarem acompanhando a gente a gente está postando todas essas palestras que a gente está fazendo no YouTube e divulgando também novas palestras lá no nosso Instagram tá eu vou estar deixando o link no chat e não esqueçam de se inscrever no canal porque tem bem pouquinho inscrito ainda pronto eu vou tapar na gravação aqui